Música Vamos lá queridos, tudo bem? Questão número 7 da prova de 2020 da UERJ. Com o revolorestamento, é possível minimizar os efeitos do aquecimento global, tendo em vista que uma árvore consegue captar, em média, 15,6 kg de CO2 lançado na atmosfera por ano. Então, 15,6 kg de CO2 lançado na atmosfera por ano. Ele diz, sabe-se que na combustão completa da gasolina, todos os átomos são convertidos em moléculas de CO2. Então, olha só, vamos lembrar aqui o que significa combustão completa? Combustão completa de hidrocarbonetos ou de compostos orgânicos oxigenados, a gente vai lembrar do seguinte, combustão completa vai ser o composto mais O2, dando CO2 mais H2O. Combustão completa é isso, vai pegar o composto orgânico, reagir com O2, produzindo CO2 e água. E aí você vai fazer depois o balanceamento, tudo bem? Uma vez feito isso, vamos colocar aqui direitinho, vai ver se ele fecha aqui para ficar bonitinho. Muito bem, uma vez feito isso, vamos lá. Ele fala, admitindo que 1 litro de gasolina contém 600 gramas de isoctano, então, vamos lá. Quem é o composto? É o C8H18. Então, vou reagir ele com O2 para produzir, então, o CO2 mais H2O, combustão completo. Vamos lá. Quantos carbonos ele tem? Ele tem 8. Então, vou botar 8 aqui. Quantos Hs ele tem? Ele tem 18. Então, vou colocar 9 aqui. Certo? 9 vezes 2 vai dar 18. E aí, eu tenho 8 vezes 2 dá 16, 9 vezes 1 dá 9, 16 mais 9 dá 25. Então, aqui é 25 sobre 2. Para eu cortar 2 com 2 aqui, dá 25 Hs também, certo? Não tem problema em deixar fracionado ali, não. Então, a reação de combustão do isoctano é isso aí. Bom, aí ele fala aqui, ó, e 200 gramas de etanol, como é que é a reação de combustão do etanol? Vamos fazer? A reação de combustão do etanol vai ficar o etanol é C2H6O mais O2, também dando o quê? CO2 mais H2O. Então, como é que fica essa reação de combustão? Vai ficar 2 carbonos, a gente bota 2 carbonos lá. 6 hidrogênios, a gente bota um 3 aqui para ficar 6. E quantos O's ficam? Vamos lá. 2 vezes 2 aqui dá 4. 3 vezes 1 aqui dá 3. Ou seja, aqui tem 4 e aqui tem 3. Eu tenho 7 O's. Como eu já tenho um O aqui, faltam quantos para chegar a 7? Faltam 6. Então, vou botar um 3 aqui para ficar 3 vezes 2, 6. 6 com 1 dá 7. Então, a reação de combustão, tanto do etanol que está na gasolina, quanto do isoctano que está na gasolina, é esta. Só que ele falou que ele tem 600 gramas de isoctano. Vamos ver quanto é que ele vai liberar de gás carbônico? Bom, você vai vir aqui e vai ver o seguinte. Olha, o isoctano pesa quanto? É C8H18. Se é C8H18, o carbono, você vai ver na tabela periódica que pesa 12. Então, vai ficar 12 vezes 8, mais o hidrogênio que pesa 1. Então, vai ficar 1 vezes 18. Se você somar isso tudo, vai dar 114. Então, como é que eu vou fazer aqui? 114 está para... Quanto é que vale o CO2? O C é 12 e o O é 16. Então, vai ficar... O CO2 vai ficar 12, mais 16 vezes 2, que vai dar 44. A soma. Só você somar isso aí. Vai ficar 12 com 32, que vai dar 44. Então, só que eu tenho 8 CO2 aqui. Eu tenho 8 CO2 aqui. Então, eu tenho 8 vezes 44. Quanto é que é 8 vezes 44? Aqui é 44 vezes 8. Vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 4, 32. 33, 34, 35. Dá 352. Então, 3, 5, 2 gramas de CO2. Certo? Mais uma vez. Se o 8H18, a soma dá 114. 8 vezes CO2 dá 352. Como eu tenho 600, 600 gramas, eu vou ter X. Então, meu X, só para ser mais rápido, lá na hora você vai ter que se virar, vai ser igual a 600 vezes 352. Vai dar isso aí, divididos por 114, que vai ser igual a 1.852,6. Eu vou considerar aqui, 1.852 aproximadamente. Tudo bem? 1.852 gramas de CO2. Isso é o que o isoctano libera. Vamos ver o que o álcool libera? O álcool libera quanto? C2H6O. Quanto é que fica isso? C2H6O. O carbono é 12, vai ficar 24. O hidrogênio é 1, vai ficar 6. E o oxigênio é 16. Essa soma dá 46. Tudo bem, gente? 46 gramas está para o CO2. A gente já viu que pesa 44. Como eu tenho 2CO2, vai ficar 88. Então, 46 gramas do etanol vai dar 88 gramas de CO2. Logo, se ele está me dando 200 gramas de etanol, então, 200 gramas de etanol vai estar para X. Quanto é que vai valer isso? Vamos pegar aqui de novo. Vai ser igual a 200 vezes 88, que vai dar isso aí, divididos por 46, que dá 382,6. 382,6 gramas de CO2. Ou seja, essa gasolina, ela libera ao todo o quê? Qual é a massa de CO2 liberada pela gasolina? Qual é a massa? A massa vai ser 1.852 de um, certo? Mais 382,6 de outro, que vai ser igual ao quê? Vamos lá. Mais 1.852. 2.234,6. Ou seja, 2.234,6 gramas de CO2. Isso aqui é a massa de CO2 liberada na gasolina. Lembra, a gasolina tem o isoctano, que são 600 gramas, que está liberando 1.852 gramas de CO2, que é o que está aqui. E a gasolina também tem 200 gramas de álcool, então, que dá 382,6 gramas de CO2. Ou seja, a gasolina por inteiro libera aquela quantidade ali. 2.234,6 gramas de CO2. Isso em quilo equivale a quanto? Então, é só a gente andar 1, 2, 3 casas. Então, dá 2,234, aproximadamente, quilogramas de CO2. Essa é a quantidade de CO2 em quilo liberado pela gasolina. Então, ele está me falando aqui, 1 litro. 1 litro está liberando 2,234 quilogramas. Bom, 15,6, que é o que ele está me dando aqui, está vendo? 15,6 quilogramas de CO2 está para X. Então, vai precisar de quantos litros de gasolina? Não é isso? O X corresponde, aproximadamente, vamos lá, admitindo que 1 litro de gasolina tem aquela quantidade ali, e no período de um ano, uma árvore será capaz de captar o CO2 emitido na combustão completa de X litros de gasolina. Vamos ver. Então, X vai ser igual a 15,6 divididos por 2,234. Conta aí, continha chata, capa doce. Bom, então, vamos lá, vai ficar 15,6 divididos por 2,234. Isso é igual a 6,98. Então, X é igual a 6,98 litros de gasolina. Certo? Como ele perguntou, aproximadamente, aproximadamente, a resposta é a letra C, 7 litros. Certo? 7 litros. Beijo, obrigado.